Aí meus amiguinhos do youtuber, mais uma vez aí com vocês meus amiguinhos do youtuber, então vamos a captura meus amiguinhos do youtuber, vamos ver o que a gente se encontra hoje, hoje vou fazer um vídeo para vocês na serra, isso mesmo, estou fazendo uma bela de uma cavalgada aqui, eu e o meu amigo coquinho, vejam só, olha o coquinho aí ó, está todo cansado já, diga oi aí coquinho, diga oi aí, é isso aí meus amiguinhos do youtuber, então vamos a captura, vamos ver o que a gente encontra aqui nessa belíssima serra, vejam só meus amiguinhos do youtuber, um lugar lindo e maravilhoso, aqui dá para fazer até um filme de bang bang, vejam só para vocês verem que belíssima paisagem, linda, 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 aqui dá um belíssimo filme de bang bang, tem que tomar cuidado com os índios, já que aqui encontra muito índio, é um lugar muito perigoso, eu estou arriscando o meu pescoço aqui por vocês meus amiguinhos do youtuber, então vocês não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no nosso canal, porque é muito perigoso, e aí meus amiguinhos do youtuber, brincadeira, estamos aí junto com vocês, tudo para vocês, e eu sem vocês, eu não sou ninguém meus amiguinhos do youtuber, mas vejam só meus amiguinhos, lá na serra, lá no fundo, vejam só, que coisa mais linda, chuva que Deus dá para nós, olha lá, que maravilha, estou achando que vou tomar banho cedo hoje, inacreditável, vejam só, uma belíssima chuva caindo, nuvens carregadas, é, com certeza, vou tomar um belíssimo de um banho hoje, mais cedo, eu e o meu amigo Coquim, mas vejam só meus amiguinhos, aqui é um cerrado, onde se encontra muitos animais, inclusive, a onça pintada, é, temos que tomar muito cuidado aqui, Coquim, porque é muito perigoso, vejam só o que eu acabo de encontrar aqui, meus amiguinhos do youtuber, vou até descer aqui do, do nosso amigo aqui, boa, tomar cuidado aqui, que senão ele deixa eu na mão aqui, aí, para quem não conhece, esse aí é o nosso amigo Coquim, e aí Coquim, cansado, mas vamos a captura, vejam só o que eu encontrei aqui, meus amiguinhos do youtube, uma clatera, aqui está se iniciando, uma erosão aqui, causada pela chuva, nosso amigo Coquim, toma cuidado aí, vejam só, toma cuidado aí, uma erosão, causada pela chuva, quieto, senão você vai cair aí, vai cair dentro do buraco aí, aí meus amiguinhos do youtube, uma erosão, causada pela chuva, vejam só, se está se transformando, precisa tomar muito cuidado, mas, vamos a captura, vamos ver o que a gente encontra por aí, temos que tomar muito cuidado, porque é muito perigoso, vejam só a chuva, lá na serra, lá no fundo, nuvens carregadas, agora a gente vai entrar no cerrado, aqui é um local muito perigoso, tem que tomar muito cuidado, e dessa vez, eu estou sem o meu signifrista, meu signifrista não está aqui, é somente eu, e o meu amigo Coquim, vamos lá Coquim, vamos ver o que a gente encontra por aí, tem que tomar muito cuidado, porque aqui é muito perigoso, muita pedra, espergadinha, cuidado, tem que tomar cuidado, porque, a gente não sabe, aonde que a gente está, está pisando, e parece que, eu estou é perdido aqui já, e agora o que fazer, eu vou ter que chamar o meu velho amigo, Chapolin Colorado, o que fazer, é só meus amiguinhos, tomar cuidado, porque, a gente pode encontrar, a onça aqui, e é a última coisa, que eu quero, é encontrar uma onça, aqui nesse lugar, e eu vou falar para vocês, aqui tem 100% de chance de onça, vamos devagar, vamos, rompendo aqui, é isso aí, meus amiguinhos do youtuber, fica aí para vocês, essa belíssima paisagem, a chuva, está se aproximando, acho que vou tomar um banho cedo, mas tudo por vocês, vejam só, que belíssima paisagem, meus amiguinhos do youtube, e como se diz, e até o próximo vídeo, não se esqueça, de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, e nos acompanhe, tchau, 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 e até o próximo vídeo, meus amiguinhos do youtuber, e não se esqueça, de deixar o seu like, tchau,